Fala Brejeiras, estamos aqui no Delirum Café, André que é um dos sócios inclusive daqui e eu tô sabendo que tem uma... Hã? O que você fez com essa cara? Não pode falar? Não, não fiz nada! Só precisa de atenção! Ah, entendi! Bom, inclusive ele tá com algumas novidades aí, tem coisas chegando e eu gosto particularmente muito dos rótulos que ele traz. Fala primeiro pra gente, Joe do Ciel, o que que tá chegando aí? Tão vindo quatro rótulos novos, o primeiro é uma que chama Solstice Diver, que é uma Barley Wine, feita uma vez por ano só, maturada seis meses na garrafa antes de vir. Então ela tá pronta aí desde maio, se eu não me engano, e ainda vai ficar um tempinho, ela vai vindo daqui uns dois meses. Tá vindo a Solstice DT, que é uma Berliner Weiss com framboesa. Tá vindo a L'Herb Detourne, que é uma triple com citra, bem interessante, você sente no aroma, você pensa que é uma American IPA, mas puta, não é uma triple, é uma coisa do outro mundo, é muito legal. E tá vindo uma que chama Insec Nisho, que é uma colaborativa com uma cervejaria japonesa, é uma Imperial Dark Season, bem legal. Todas essas cervejas são feitas uma vez por ano só, são sazonais, por isso que nem sempre a gente consegue ter todas. Então praticamente todo mês eles têm uma sazonal diferente, então a gente vai pegando, pegando um pouquinho, consolida tudo e traz pro Brasil. Com certeza, pra quem não conhece, a Deus do Ciel é uma cervejaria canadense, com rótulos muito bons, provavelmente já deve tudo falar da Morality, da Peixinha Mortel, entre outras que estão aí. O que mais? Tem alguma coisa a mais aí rolando? Em breve tá chegando a colaborativa da Fantômico Amorada, a Tonka, tá chegando. O que mais? Shopping do Chese, bom, Shopping do Chese já tinha né, ficou um tempo sem, mas tá voltando agora. Ah, tá vindo uma novidade da La Corne, a La Corne tinha a Blonde e a Triple, agora tá vindo a La Corne Noir, que é uma Dark Strong Ale, bem legal, primeira vez, uma primeira cerveja escura da La Corne, tá vindo também. Eles estão fazendo umas edições limitadas do Chifre, também deve vir, umas coisinhas bem interessantes. Nos próximos seis meses vai vir uma Americana também, bem interessante. Vamos torcer pro dólar não disparar de novo, né? O primeiro lote vai ser um preço, o outro já... É, porque tá difícil pagar 50 reais numa long neck, né? Então, mas essa eu não posso falar o que que é. Não, tranquilo. Falando nisso, também tem a Linha Nacional, que você usa como distribuidora, né? Então, primeiro Brasileana, o que que tá... Onde tá saindo Brasileana, o que que tem de rótulo em linha? Tá, Brasileana a gente começou com a Madureira, vocês vão com Jabuticaba, foi muito bem, tá, tá... Brasileana é bem nova, tem mais ou menos aí quatro meses de mercado, então tá bem nova, mas a galera tá gostando muito. A ideia da Brasileana, na verdade, é ser uma cerveja que usa ingredientes brasileiros, que usa a cultura brasileira, né, como tema. Então, a primeira é uma seção com Jabuticaba, que é a Madureira, depois veio a Farroupilha, que é uma avena lager com pêssego, e recentemente aí, duas semanas atrás, a gente lançou a Retada, que é uma IPA com pimenta. Essa é a mais nova, tá bem pouco tempo no mercado, aos poucos a gente vai começar a mandar pra todos os PDVs, já tem alguns que tem. E tá bem legal, além dessas, a gente teve recentemente o lançamento da Laguna Douro, da Juan Caloto, que é uma Strong Golden Ale, além da Wild West IPA, que eles já tinham. Da Seasons também chegou novidade, chegou a X-Bacon, que é uma defumada feita em parceria com a Vierman, bem legal. Chegou a Mosaic, que é uma Double IPA com mel, bem interessante também. Que mais? A Double Dragon, que é uma Double bem legal que eles fizeram. A logia do Double Dragon? Os caras são fodas, os caras só cisam pra fazer essas coisas, é muito louco. Mas tem bastante novidade, mesmo com crise, a gente não para não. Ah, com certeza cara, o André que a gente gosta bastante, traz sempre coisa boa, e mesmo nacional é sempre com qualidade muito boa, né? Sim, tem que ser, senão não tem graça. Isso. Então fique de olho aí em tudo que esse menino aqui traz, e vamos fazer um brinde sem copo, que a gente não tá bebendo. Tchau. É pobreza, eu tenho um copo pra fazer um brinde. Tchau.